Boa noite! Gostou melhor, Iona? Estou ótima! Vocês sentiram muito minha falta? Eu espero que os clientes não tenham reclamado demais. Ah, com certeza essas duas noites não foram as mesmas sem você assim. Eu sabia! Eu sabia! Alemada, mozada, não precisa se preocupar, tá? Porque eu já desisti de embarcar nessas dietas loucas. De agora em diante é só alimentação saudável. Eu acho bom, né? Eu também queria compensar esses dois dias que eu não virei ao trabalho porque eu vou, eu vou faturar o dobro, o triplo para a mademoiselle. Mas é o que eu espero de você. Cíndia, as meninas já estão no camarim. Tá bom. Eu vou me arrumar também. Porque hoje é que tá, isso é uma noite, promete! Ué! Ah, vai deixar correr o solto, mademoiselle. A mascarada tá no camarim. Fica lá na porta. Se você ouvir um pedido de socorro, intervenha. Caso contrário, deixa que ela se resolva. Como quiser, mademoiselle. Chegou quem fez muita falta aqui! A essencial tá de volta, mulherada! Olha, eu soube que a noite da reinauguração não foi a mesma sem mim. O que que essa garçonete tá fazendo aqui toda montada, gente? Que caras são essas? Nossa, a noite foi tão ruim assim. Pelo contrário, foi um arraso, mana. Você não fica sabendo de nada, não? Não. Uma nova estrela surgiu no mademoiselle, Ana. Fiquei quieta, agora eu vou falar. E essa estrela sou eu. Não vai trabalhar enquanto não resolver essa gravidez? Não tenho o que resolver, mademoiselle. Foi alarme falso. Eu fiquei muito estressada, esses últimos dias. O clube tava fechado, o dinheiro tava acabando. E aí eu acho que toda essa preocupação fez com que a minha menstruação não descesse. Não tente me enganar, querida. A gravidez é coisa séria. Ou você resolve, ou tá fora. Mas é verdade. Olha aqui, olha o que é exame. Olha o que é exame. Negativo pra gravidez. Disse. Mas o simples fato de achar que está grávida é indício de que não está se cuidando. Tudo bem, dessa vez passa. Obrigada. Pode ir pro camarim. Doutorzinha. E vê se não vacias mais, viu? Mulher da vida não pode estar luxo, ter filho não. Vai, vai, vai. Vite, vite. Os meus pais, né? Você quer que eu repita? Eu fui arrematada por 200 mil reais. 200 mil reais. Agora me diz pra você. Quanto tempo? Quantos meses você leva pra arrecadar tanto assim, hein? Pra que tanta briga, gente? Pelo amor de Deus, sei que tem cliente pra todo mundo. Isso tudo aí é marketing. Ela só ficou inventando essa história aí de mascarada misteriosa. Pra os bambos caírem lá dela. Já, já. Ninguém mais vai te querer, não. Não paga pra ver, não. Meu amor, porque eu sou poderosa. O que que tá acontecendo aqui? Dá pra ver as questões de vocês lá com sua mão. Isso aí, isso aí é uma bela de um oportunista. Isso sim. Você aproveitou que eu tava passando mal e... Espera aí. Espera aí. Você tava sozinha aqui comigo no dia que eu desmaiei. Uma curiosidade poderosa. Você tá morrendo mais de raiva ou de inveja de mim? Eu não tenho motivo pra ter inveja de você, não. E raiva eu costumo guardar pra quem me afeta. Isso não é o seu caso, não. Mas você quer saber o que mais? Eu acho que a doutorzinha tem razão. Eu não vou ficar aqui parada à mercê de você. Bebo eu mesma, chão. Nada disso. Epa, não, 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 não. Vem aqui, ó. Só queria mostrar mesmo teu lugar. Sei muito bem qual é. Garanto. Você armou pra cima de mim, poderosa. Batizei teu champanhe. Ordinária. Ordinária. Desesperada! 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 Parou, pegou as duas! Vamos viver comigo. Chega! As duas se atracando num camarim. Que absurdo. O poderoso armou pra cima de mim. Essa daí, essa daí colocou não sei o que na minha bebida no dia da reinauguração. Eu fiz isso mesmo, não nego. Tá vendo só, Mademoiselle? Ela foi de caso pensado só pra me roubar um lugar. Não faz coisa de certinha, não que isso não te cai bem. Já me disseram que você é uma jadaraca. Eu exijo que essa garota seja mandada embora. O que ela fez foi, no mínimo, antiético. Você sabe muito bem que no nosso métier não há ética. Há quem tenha poder como eu e quem queira poder como a poderosa. Que usou a sua inteligência, a sua perspicácia pra alcançar o que queria. Vou arrancar esse sorriso da sua cara. Vem, cara. Quero só ver. Vem. Parou que todo o banheiro da zinária escrevei pra separar as duas. Então parou. Fiona, eu entendo a sua revolta. Mas você sabe muito bem como funciona esse nosso mundo. É bem escolada. Só que dessa vez, você foi a vítima. Então vai deixar por isso mesmo, né? Ela agora vai ser a rainha da noite. Se você quiser, você pode continuar se apresentando com as flutuantes. Se não quiser, eu agradeço sinceramente os serviços prestados. Então, como vai ser, Iona? Eu vou me maquiar. Vida. Eu tive que mostrar um exame, provando que eu não tô gravando. Tá? Você safou bem, Iona. Acho que a mademoiselle não desconfiou de nada, não. Agora eu espero que o Wesley não apareça mais aqui. Então para de convidar ele, né, Cindy? Eu acho que ele não volta mais, não. Ele ficou bem chocado, assim, quando eu vi com ele. Também, né? Precisa ser tão escancarada. Cindy, você se abre para todo mundo como se trabalhar aqui fosse a coisa mais normal do mundo. Só que eu sou uma vergonha, não? Lamento muitíssimo que alguns homens não saibam aceitar a nossa profissão. Garota de programa não é profissão. E você, poderosa? Se resolveram? Pelo visto, virou estrela cadente. Me deixa em paz. Não quero pau. Boa noite. Casa ainda não abre, ou? O que você pensa que está falando? Para mim e para o doutor Leandro, as portas do clube estão sempre abertas. Aliás, qualquer porta. Tira a mão! Não pode entrar. Larga! Solta! Solta! Larga ele! O que está acontecendo aqui? Solta ele do plexo! Dá sentido porque eu sou o preferido da noivinha vagabundo? Desculpa, seu Bernardo. Desculpa, doutor Leandro. Casa está aberta para os senhores, por favor. Eu prometo que isso não vai acontecer mais. Eu espero. Melhor você acalmar os ânimos do seu funcionário. Fica maluco do plexo. O que foi isso? Me agrediu primeiro. Só me defendi, McTex. Até mais você rimou aquele que eu com cara errado. Joga a garrafa aí, Nino. Paga o dobro. Não pode, infelizmente, mano. Por ordem da casa. Ficou bem, Santiago. Obrigado, Solento. Mas eu poderia ter jogado no melhor, né? Podia ter perdido também. Pare de reclamar, moleque. Não estou reclamando não, seu Bernardo. Licença. Como é bom estar de volta. A nossa reinauguração foi um sucesso. E seguiremos assim com muita sofisticação e sensualidade. E falando em sensualidade, apresento a vocês as flutuantes. Eu quero a mascarada. Hoje está a mascarada. A mascarada vai ser minha hoje, minha. Que comece o show. Melhor você abrir a carteira com vontade, senão vai perder a mascarada. Será? Não estou disposto a pagar o mesmo que você, não. Não, o lance hoje é diferente. Eu tive o prazer de ter sido o primeiro a desfrutar daquela belezura. Você e o resto vão pegar minha rebarba. Olha lá. Aposto que aquele cara lá está pedindo a novata. Corre para reservar antes que passem na sua frente. Está certo. Eu vou pagar para ver. Se essa mascarada é isso tudo mesmo. Vai. Tomara que o seu exame cardíaco esteja em dia, Leandro. Eu quase tive um infarto. Marisela, Límpia. E se ele é anda? Eu sou cliente VIP dessa casa. Eu quero a mascarada. Ah, minha filha, senhora. Eu considero todos os meus clientes VIPs. Eu não faço distinção entre vocês. Nem se eu pagar muito bem, vou passar uma noite com a mascarada. Depende o que eu quero pagar muito bem para você. As suas cifras podem ser muito diferentes das que eu imagino. A mascarada está em alta. O cachê dela está servindo mais do que as ações da bolsa. O que você me diz se eu te pagar? A mascarada será sua essa noite. Eu te peço que não comente com ninguém quanto eu estou pagando. Não teria chegado até aqui se não fosse a minha inscrição. Tivercas.